Música Salve, salve galera do Central da Quênia, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal Eu me chamo Fernando, se você não é inscrito, clique em se inscrever, não siga nas redes sociais Também conheça o nosso site, tudo isso está linkado na descrição E participe da campanha do Central da Quênia, os rumos aos 60 mil inscritos Compartilhando os nossos vídeos, criando uma playlist e adicionando eles De forma que você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais Vamos começar pelo primeiro material, Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha por George Pérez, volume 2 Publicação da editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel offset colorido Preço de R$ 25,90 Compilando as edições 8 a 14 de Wonder Woman em 180 páginas Eu já fiz resenha no volume 1, é um material que eu acho sensacional É uma série que será concluída em 3 volumes Depois vai ter Lendas do Universo DC dos Novos Titãs E galera, o trabalho que o George Pérez, o Le Wain e o primeiro roteirista Que é o Porter, Greg Porter, uma coisa assim É muito meticuloso E isso que é o mais interessante e torna a leitura agradável Porque nós estamos falando de um ícone, né? A Mulher Maravilha, tendo sua origem recontada logo após Crise nas Infinitas Terras E como eu disse no volume 1, eles se preocupam com detalhes Qual é a língua que a princesa Diana fala? Então ela tem que aprender o inglês para se comunicar com o mundo do patriarcado E novamente nessa edição nós temos um belo roteiro do George Pérez Colocando o tempo se passando nas histórias da Mulher Maravilha Ela tendo que lidar com o exército, com os protestos, com o encontro com outros super-heróis E tudo isso vai avançando de forma a tornar ela mais experiente no mundo real Ela que vive basicamente na Ilha Paraíso toda isolada E é uma edição que eles têm esse trato especial com a personagem E não é à toa que se tornou a tríade junto com o Batman do Frank Miller E com o Superman do John Byrne Além disso nós temos a primeira aparição de uma grande vilã da Mulher Maravilha no pós-crise Eu não vou mostrar para não soltar spoilers E a história segue vinculada com a mitologia grega Zeus com a sua libido exagerada Ele que quer conquistar a Ilha Paraíso Transformar a ilha como se fosse um harem dele Aquela sede sexual Ele vai encontrar barreiras Tem deusas protegendo as Amazonas Que vão falar, não Zeus, não é bem assim Ela tem uma função no mundo É uma grande heroína Ela tem um destino a cumprir E Zeus fala, não, é isso, então Vou criar alguns desafios Vocês lembram aquelas tarefas de Hércules, né? Os desafios que ele enfrentou A princesa Diana vai passar por isso também A rainha Hipólita toda preocupada Vai sair em auxílio Então é uma história muito bem construída Sempre com raízes na mitologia grega Além disso vai ter uma explicação Com relação ao uniforme da Mulher Maravilha Que lembra, né? A bandeira dos Estados Unidos Mas tem uma explicação que é bem interessante Inclusive o vínculo que ela tem com o Trevor É muito bem amarrada as histórias Da Mulher Maravilha e do George Pérez Sem dúvida nenhuma É um dos clássicos dos quadrinhos E eu dou uma nota 9 para essa publicação Estou ansioso pelo volume 3 E fica a dica desse material para vocês Para finalizar, o Imortal Punho de Ferro Volume 3 O livro do Punho de Ferro Publicação da editora Panini Comics Material em capa cartonada Papel LWC colorido O preço de R$ 22,90 E R$ 148 páginas É o volume final da passagem de Matt Fraction E Ed Brubaker Nos roteiros do Punho de Ferro Eu gosto bastante dessa publicação Já resenhei o volume 1 e o volume 2 E aqui nós temos o final Que na verdade vai apresentar alguns punhos de ferro Que existiram no decorrer dos séculos Ou das décadas Nós temos mulheres, homens, orientais, enfim É uma infinidade de personagens Que assimilaram os poderes do Punho de Ferro E todas essas histórias Elas são bem contadas Mostram os erros, os acertos Desses personagens no decorrer dos anos Se não me engano foram 66 Punhos de Ferro Até chegar no Daniel Hand Ele que vai ter sua origem apresentada Mostrando quando ele estava ali escalando O Himalaya Até chegar na cidade de Kulung O que aconteceu com o pai dele Com a mãe dele As traições São histórias muito bem contadas E que também tem a participação Os roteiros de Leuim e Roy Thomas Histórias que se passam no Faroeste Envolvendo até mesmo O mito do Frankenstein Os artistas são diversos Alguns tem melhor qualidade do que outros E é um encadernado Que encerra muito bem Essa fase desses dois roteiristas Que deixaram o seu nome Nas histórias do Punho de Ferro E que nota que eu dou pra essa publicação Eu dou uma nota 8,5 Fica a dica pra vocês E é isso daí galera Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos Se inscrever aqui no canal E deixar o seu comentário Valeu Ficamos até a próxima Fui Ficamos até a próxima Ficamos até a próxima